A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é a irmã Leide, do canal Leide Amorim. Eu estava indo pra escola, aí o Espírito Santo falou assim, ó. Eu estava indo pra escola levar o meu filho, né? Chegar em casa, ajoelha e ora. Aí ele falou assim que eu quero te passar algo. O Espírito Santo fala conosco, irmãos. Eu tenho várias experiências assim do Espírito Santo falar, sabe? E ele fala e pede pra gente entregar algo e ele confirma. Enquanto a gente não entrega, fica na nossa mente até a gente entregar. E aí tu sabe que é o Espírito Santo. Falando contigo e te cobrando pra te entregar aquilo ali. Aí ele falou assim, ó. Quando tu chegar em casa, ajoelha e ora. Aí eu me esqueci, irmão. Chegou em casa, não ajoelhei. Aí fui sentar na mesa pra pegar o celular. Daí ele falou assim, ó. Vai lá, ajoelhar e orar. Aí ele passava assim ao meu coração. Você é uma missionária. E você tem sido perseguida e apedrejada por fazer o meu id, fazer a minha obra. Aleluia. Eu sinto Jesus de nós. Fazer a minha obra e falar a verdade. Você tem sido apedrejada. Nem a sua família te apoiou pra você ir pra esse campo missionário. Mas Deus te diz assim, ó. Eu vou entrar com justiça nessa causa. Eu sou o teu Deus. Eu vou entrar com justiça nessa causa. E eu vou derrubar os perseguidores e os caluniadores. Eu sou o teu Deus. Eu farei justiça nessa causa. Aquieta o teu coração. Que eu tenho visto tudo. Eu farei justiça nessa causa. Nossa. Tchau.